E hoje, eu acho que encontrei elas. Vocês querem ser minhas melhores amigas? Ah, são lindos! Adoraríamos! Tá, agora que resolvemos isso, vamos devolver a lontra dourada. Melhores amigas, pare! Eu! Tô paralisada! Melhores amigas, me devolvam a lontra. Quê? O que eu tô fazendo? O quê? O que você fez com a gente? Por acaso, esqueci de dizer que os colares fazem vocês seguirem todas as minhas ordens. O quê? Isso aqui não quer sair! Ô, Jemica, isso não é legal! Ah, mas é sim! Amiga lindinha, tira a meleca da docinha. Você não tem coragem. Eca! Hum, amiga docinho, fale com jeito caipira. Eita, para de implicar comigo, sua cabra da peste! Ah! Mas que abuso, sou! Não é que ela mudou meu jeito de falar, a essa? Viu só? Ainda é legal! E falando em legal, a segunda metade da nossa aventura já vai começar. Vamos roubar o memory de brilhantes. Olha, é igual você, docinho. Para, que abuso, sou! E para conseguir, vamos precisar de um especialista. E acho que vocês já conhecem ele. Meninas, o que eu falei sobre ceder as pressões dos colegas? Mil desculpas, professor! São os colares! Um agrado dessa amiga nova aí. Meninas! Uai, se é uma baita vergonha, isso sim! Ara, sou! Está ali. O jato fantasma do Smithsonian. O Lemuri de Brilhantes está naquela caixa. O Lemuri de Brilhantes? Mas se ele chegar perto da Lontra Dourada, será incrivelmente perigoso! Ou incrivelmente poderoso. Desculpa, professor! Professor, pode, por favor, ler as inscrições para mim? Você é uma tola, se acha que vou ajudá-la com as suas tarefas do mal. Boa sorte aí para tentar controlar o professor. Mas, que minha sede de conhecimento! Ah, é forte demais para resistir. Perdão, meninas. Ah, a antiga língua dos Rajajanes. Ela é tão linda. Clamu, blamu, mustrati, rino, dino, hipólitu, scheningenburg, frankenfurter, Uma mó toquinha. Finalmente, o Lemuri de Brilhantes é meu! Para, Sol, até que pareça um cadinho comigo. O que quer que faça, não aproxime ele da... Lontra Dourada! Não! Não! Ah! 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 Agora sim, isso foi demais. Não! Meu lindo tesouro! Meninas! A ameaçadinha! O professor! Melhores amigas, peguem o tesouro! Não! Temos que salvar o professor! Me ajudem, meninas! Ah! Minhas melhores amigas, eu ordeiro que peguem o tesouro! Não! Desculpa, Gêmica, mas nossa família é mais importante que a sua falsa amizade! Meninas! Família é pra sempre! Não! Professor, acho que já dá pra parar de gritar agora. E depois que os colares fizeram um kabum, salvamos você de ter que mudar o nome pra professores Patifânio! Eu teria voado bem melhor se meus braços estivessem livres. Mas é sério, meninas. Tem que ter mais cuidado na escolha das amizades. Tem razão. Só porque alguém é bem maneiro, não quer dizer que seja do bem. Por isso eu fiz uma lista da amizade. Ah, não. Isso não é necessário. Só tomem cuidado pra só fazer amizade com gente que quero bem de vocês. Ao contrário da delinquente da Gêmica. Mas o que será que aconteceu com a Gêmica? Hum. Bom dia, meninas! Nós estamos em Nova Lerling, Vandag! Não podemos ir para a Gêmica! Não podemos ir para a Gêmica!